Música 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 E te reço a paz Amigos, pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Fala sempre a mim, sim, sim Deus, sim, sim Quem meे, caralho, me ombro a mim Quanto eu prestando Se eu cair, se eu vacilar, vem pra me levantar Se alguém vai me ouvir, eu sei, quando não puder te entender Foi Deus que descobriu pra ser o melhor amigo que eu pusei ter Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Quem é que vai me acolher, a minha intenção Se eu me perder, vem pra mim, vem me dar a mão Foi Deus que consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração Pois eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço, Deus, que te guarde e te dê a sua paz Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre, com amigos que nasceram pela fé Quem me dará um novo a mim Quando eu vejo o céu E seu dano, seu vacilar Quem vai me levantar Sou eu quem me daria hoje Você, quando o mundo não puder te entender Foi Deus que te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigos, pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Para sempre, amigos, sim, se Deus quiser Amigos, pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre, amigos, sim, se Deus quiser Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre Amigos, pra sempre